Sou o Leonardo, tenho 20 anos e sou goleiro do Red Bull. Ah, com certeza, é a primeira vez que eu escuto a palestra, mas achei muito interessante, principalmente a questão do estudo, de fomentar o estudo entre os atletas, pensando no pós-carreira, e também uma segunda saída para o jogador, para que ele não se envolva com coisas como a gente também ouviu sobre a palestra da manipulação.